E antes de deixar os Emirados Árabes, o presidente Lula conversou com jornalistas e comentou questões internacionais, como a guerra na Ucrânia. Antes de embarcar para o Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou com a imprensa e comemorou os resultados da viagem. Aqui nos Emirados Árabes fizemos acordo que são 12 bilhões e meio de reais. E o que é mais importante do que a soma do dinheiro é a possibilidade de novos acordos que podem ser feitos. Lula comentou ainda sobre a guerra na Ucrânia. O presidente defendeu o fim do conflito e disse que a negociação de paz deve contar com a participação de outros países. A construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra. Estamos tentando construir um grupo de países que não tem nenhum envolvimento com a guerra, que não querem a guerra, que desejam construir paz no mundo, para conversarmos tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. O presidente Lula reforçou ainda a importância de uma governança global para tratar de temas estratégicos. Respeito a autodeterminação dos povos, mas o que eu quero dizer é que o Brasil tem pensamento próprio. E o Brasil quer voltar a ser um ator protagonista de muita influência. Sobretudo nessa questão do clima, estou defendendo uma governança nacional, global, mais forte.